Meu nome é Luiz, sou enfermeiro do SAMU. Vou falar para vocês a importância da base do Caruara. Uma base se localiza na área continental de Santos. Recentemente implantamos o suporte intermediário de vida, que é a composição da ambulância com um condutor socorrista, ou um técnico de enfermagem e um enfermeiro. Com essa composição podemos fazer um atendimento de maior complexidade. Da estrada do Rio Santos, o qual corriqueiramente acontece acidentes. Geralmente os acidentes são de gravidade, pois as colisões geralmente são frontais. Essa composição do enfermeiro aqui na base do Caruara permite ao enfermeiro fazer medicação em contato direto com o médico via rádio. O que melhora a sobrevida do paciente e fazendo o melhor atendimento para a população. Legenda Adriana Zanotto